E aí, Ali? Olha isso daqui, mano, que brisa. Igor Gustavo, meu nome, dia 26 do 5 de 2010. Fiz um trabalho na escola, mano, tinha 10 anos. Fiz um trabalho na escola contando sobre o carro do meu pai, né? Que era o Vectra. Aqui eu conto um pouquinho da história. Um belo dia, tive um sonho. O sonho era o carro do meu pai. Então você já imagina, né, velho? O bagulho tá no sangue e já era. Salve, pessoal, YouTube. Começando mais um vlog, um daily vlog aqui na 7 House. Pense em uma correria que a gente tá no final de ano. E hoje, cara, olha só. Vocês já viram de fundo aí, né? Vectra. Sonho de muitos, viu? E é difícil encontrar um modelo como esse nesse estado. Meu carro tá zero, liso, baixinho, do jeito que a gente gosta. E o mais da hora é os caras que falam a mesma língua. É os caras que estão trabalhando na 7 House, o pessoal da Ville. Tem bom gosto é outra coisa, né? Nanã, tamo junto. Ítalo, tamo junto. Primeiramente, quero agradecer vocês. Minha casa ficou linda. Obrigado pela parceria desse ano aí. Estamos realizando sonho, né? Foi top, cara. Minha casa tá linda. Meus móveis estão perfeitos. Pra galera que quiser ver mais detalhes aqui, é só entrar no vídeo do canal da Leka com Car. Ela mostra tudo pra galera. E além de ter bom gosto pros móveis, os jovens aqui têm bom gosto pra carro. Esse daqui é um Vectra, ano 2000, modelo 2001. É 2.2, 8 válvulas. Quanto tempo na família? Ficou 7 anos com meu pai. Agora vai completar 3 anos que eu tô com ele. Já é de geração, então, né? É de geração, de pai pra filho, né? Você acompanhou a compra desse carro na época original? Acompanhei a compra. Esse carro, ele era o antigo dono dele, morava do lado da casa da minha avó. Aí não ia pra casa da avó, né? E via ele. Aí, decorando do tempo, tudo, nós fomos num feirão de automóvel e ele tava lá pra vender. Aí meu pai acabou gostando dele tudo e foi e comprou. Aí a partir daí, velho, já era. Você, a maior primeira vista. É, abri o carro. Aí eu comecei a andar com ele, aprendi a dirigir nele. Foi tudo ele que me ensinou também, né? E aí, o tempo passou? Qual que foi a história? Então, a primeira coisa que eu fiz nele foi a suspensão, né? Coloquei rosca e slim, tudo. Tava nas 14 original dele mesmo. E aí, do que o Rio do Tempo, tudo apareceu essa 17 do Elite pra mim. Sim. É, é rosca, mas assim... Vou falar a real pra você aqui, mano. É rosca fixa, né? É rosca. Porque você não baixa. Não. Ou você não levanta também. Nem levanta. Aí, do jeito que tá aí, eu não vou mexer mais. Assim, tá ótimo pra mim. Do jeito que tá, tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Eu sempre quis essa roda, né? Sempre foi a minha vontade, tipo, eu baixar ele nas original. Eu curto muito, sabe? Carro nas original, tudo. É 17, na área 17, que é o pneuzinho 9540. 9540. Só que aí eu falei, ah, vou dar uma diferenciada, né? E eu sempre imaginei essa roda nele. 17, né? Aí eu fui, correi atrás e consegui comprar ela. Agora tá do jeito que eu sempre quis. E tem um detalhe, galera. Esse modelo de Vectra, ele tem um agregado muito baixo. Muito baixo. Então, do jeito que ele tá aqui, apesar que você tá andando em 17. Esse aqui eu já vi, eu já vi cara andando com esse carro de 20, mano. 20, cabe 20. E ele é muito baixo, raspa tudo. Muito, muito. Quem tem Vectra sabe, né? Que o agregado dele é complicado, velho. Bate muito, se você baixar muito, a gente vai começar a pegar tudo mesmo, agregado. Tem uma feira lá, perto da região onde eu moro, que é uma feira só de automóvel, né? Você mora no interior? Interior, americano. Americano. Aí, direto, meu pai ia lá, tudo. Eu enchi o saco dele também, né? Pra ele levar o carro lá, porque eu gostava, né? Todo mundo chegava, perguntava do carro. Aí, direto. Teve uns 5 caras já que deu o número dele pro meu pai ligar, sabe? Pra ele comprar o carro do meu pai. Só que aí, ele anotava tudo, pegava do cara, chegava em casa, eu ia lá na carteira dele. Ele guardava na carteira dele, sabe? Os cartãozinhos com o número. Pegava e rasgava tudo. Falei, não, esse carro é meu, velho, não adianta. Não vai vender de jeito nenhum. Não vai vender, esse já tem dono, já. Tá vendo, galera? Quando não adianta. Quando é pra ser, né, Ítalo? Quando é pra ser, já era, velho. Não tem o que fazer. É verdade mesmo, não tem o que falar, né? E outro, há 11 anos com a família, mano. Um carro nesse estado, ele tem a procedência inteira praticamente do carro. Tem, tem nota do carro, nota fiscal de contra, tudo. Pra ser o mais completo mesmo, mais top, só faltou o teto solar. Do resto, ele tem tudo. É, eu vou mostrar mais detalhes pra galera daqui a pouquinho. Mas, olha só isso aqui, gente. Olha o estado de conservação que tem esse carro. Olha os frisos do carro. Tudo lisinho. Você vê os vincos aqui, ó, da lataria? Tudo liso. Você não vê uma portadinha, cara. Você não vê nada, nada. O menino também, o nanão, ele cuida desse carro. Mano, você cuida... Só o namorado não brinca com você, não? Olha, eu tenho que agradecer a ela. Porque se não fosse ela, mano, esse carro não estaria desse jeito aqui, ó. Ah, é? Então ela que insiste em você de... Ela me ajuda bastante. Que nem eu, por exemplo, o escapamento, ele tá com o escapamento direto, né? Tá com o JK lá no final, no abafador, né? E ela que me deu de presente. A chapa, a chapa também foi presente de aniversário que ela me deu. Então, se não fosse ela, o carro não estaria desse jeito que tá aqui hoje. Então você cuida bem dela e cuida bem do carro, né? Tem que estar. Como que funciona? Você tem duas versões do GLS? Eu acho que sim, Alê. Porque essa versão que vem com teto, ele é raríssimo de encontrar. E é GLS? E é GLS. Esse aqui é no documento GLS, né? No documento GLS. É, porque a galera pode falar, não é GLS. Colocou o adesivinho lá. Não, mas na verdade ele é, sim, galera. Ele é GLS. É GLS. Já o 2.2, oito válvulas, a maioria não tem teto. Acha, mas só que é muito raro. É, esse aqui é o oito válvulas, né, cara? É, esse é o oito válvulas. Gasolina. Gasolina. E uma coisa que é interessante nesse carro aqui, que eu, tipo, foi um dos itens que eu mais me apaixonei por ele, sabe? Que é o câmbio. É o câmbio F23. Desejado, curtinho. Desejado. Curtinho. E esse daí a molecada gosta. Então foi uma das coisas que o carro me chamou muita atenção, velho. Fora o conforto, o motor que tem, tudo. O carro pra mim é demais. Isso daí vai morrer comigo. Não sai da família? Não sai. Pode oferecer 25 mil, 30 mil que não vende. Não vende? De jeito nenhum? Não vende. Não tem oferta no posto de gasolina, não? Ah, o pessoal oferece essa absurda aí, mas ele não abraça não. Não abraça? Nem, nem, não dá muita atenção pra essas coisas. O que vai ficar na família, meu? É que tem muito pessoal que gosta de Vectra, né, e chega e fala, ó, eu dou tanto. Ele não... Ah, aqui, ó, tem cinco anos atrás ali. Tava lá na feira lá com o meu pai, né, o carro tava original. No final ainda, o cara ofereceu 20. Aí meu pai ficou meio assim e tudo, ele querendo vender o carro, só que não. Falei, eu peguei o cartãozinho rasguei tudo. Mas você comprou dele? Sim. Não é seu, o carro é seu hoje em dia, o carro é seu. Pessoal, um detalhe desse carro, que eu sou, assim, eu piro nesse detalhe. Todos, eu presto atenção nesse detalhe. É aqui, ó. Sabe o vinco que inicia no início aqui do... na parte de cima do farol? Ele sobe... Ó, se liga. E ele já se conecta aqui com o design do retrovisor. Esse detalhezinho é muito top. É muito top. Pra época, hein? Pra época. Pra época, cara. E até hoje, ele se encaixa, né, no design dos carros de hoje em dia. Sim, ele é futurista. Ele é um carro antigo futurista. Sim, ó, 2000. Ele é 2000, modelo 2001. Mas em 2000, olha, né, tá 20 anos atrás. E fazendo amizade com a nossa querida Janete, da família, né? É, é gostado. É namorando, né? Na verdade, ela tá passando umas experiências pra esse garoto aqui. Porque ela já é mais, né? Já é mais velha. É, já é mais velhinha, mais experiente. Já levou muita coisa na vida. Entendeu? Já levou muito. É, só que aí, em compensação, o garotão aqui tá falando pra ela, ó, se prepara que ano que vem vem coisa boa. É, moleque. É isso aí. Aí, galera, vamos mostrar por dentro pro pessoal ver como que tá o carro? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Abre um pouquinho. Não vai pegar na guia não, né? Não vai pegar não. Aí, galera, no mais, todo originalzinho. Isso aqui é um detalhe legal, quem tem vectra aí vai comentar comigo sobre essa tampinha. Tem vectra aqui não vem, né? Quando o meu pai foi comprar ele, Alê, tinha cinco vectra desse, só que nenhum tinha a tampinha. A tampinha. Esse daqui tinha. É um item que chamou atenção também, né? Por ser... Que tem uma versão que tem um airbag aqui. O airbag, é. Não é isso? O modelo mais novo do vectra, né? Pra você que não teve ainda a possibilidade de conhecer um pouco mais desse vectra 2000, mostrar os detalhes do painel pra você. Marca até 220. Ele tem o computadorzinho de bordo aqui, integrado já no próprio painel. Eu acho isso muito louco, velho. Que é integrado. Fora isso, é assim, tudo originalzinho, né? Air-condicionado digital. As colunas já vêm preto, então já chama pra você deixar ele mais esportivo um dia, se caso você queira colocar preto aqui também. É seu plano. Então tem de preto. Tem 10 cavalinhos a mais. E tem aqui, rapaz, olha, uma assinatura da 7.800 aqui, que isso daqui me emociona bastante quando eu vejo o carinho que a galera tem por nós, né? Quando eu falo por nós, é todos vocês que constroem o nosso dia a dia. E no mais, que é isso? Veio de... Todo originalzinho assim, né? Banco de couro... O couro é original, o airbag tá original, tudo. Interior tá original. Tudo originalzinho, galera. Mas é um carro, câmbiozinho curto, F23. E velocidade máxima, assim, quanto que dá pra chegar nele? Ah, eu... Quando... É que, pra quem não sabe, ele é meu irmão, né? Ele tinha uns 16, 17 anos, mais ou menos. Na pista fechada, quanto que deu? Cara... Interlagos, Interlagos. Você foi pra Interlagos? Eu fui pra Interlagos. Passou um pouquinho do 220. E ele tava junto. Tá embaixo, Tólios. O original, né? Originalzinho de tudo. É. Agora tá com escape, fio... Ficou escapamentinho, né? Mas ficou... E essa ponteira? Essa ponteira é a original dele. Essa é de inox. É, porque eu já vi... É, eu já vi... Você só fez o direção lá. Só um JK. Eu coloquei a ponteira original dele no JK. Pra dar um acabamento mais... Sim. Vou mostrar pra galera daqui a pouco o som que ficou. Vamos mostrar o motorzão? Vamos mostrar o motorzão com o desejado câmbio F23. Curtinho. Pronto pro acelero. Isso daqui. Quem gosta de acelerar é ótimo, velho. Olha lá. Cadê a criança? Tá, tá, tá. Olha ali. F23. É uma beleza, né? Mas peraí. Por que que não tem mancha de óleo aqui no cabeçote? Então, isso daqui é coisa do meu pai. Mas conta a história pra galera. Por que que eu fiz essa pergunta? Porque é normal isso, né? Normal. GM, principalmente Vectra, vaza demais. Só que essa daqui é coisa do meu pai que ele não me falou ainda. É uma junta que ele colocou em alguma oficina lá, que eu não me lembro. E ela não vaza muito, ó. Pra você ter uma ideia, tem eu acho que uns três meses. Porque sempre vaza um pouquinho, né? Só que aí eu vou dar uma limpadinha tudo. Tem três meses que eu não limpo ela, ó. E não tá tão suja. Então, no mais, galera. Escapamentão direto que eu vou mostrar o barulho daqui a pouco. Tem planos pro futuro? Vai vir um caracolzinho aí? Uma coisinha pra mais? Olha, caracol tem vontade. Mas eu acho que... Eu me mato ali. Eu gosto de acelerar. É só ter consciência, né? É só segurar um pouco a adrenalina. Já pensou um caracolzinho aí? Nossa, seria da hora, hein? Olha aí, já pensou? Seria da hora, hein? Se o barulho já acelera, imagina... Ah, meu, eu acho que... Eu voto, eu voto. É só meiquilinho. Meiquilinho já dá pra brincar. É, eu... E aí, galera? O que vocês acham? Vocês votam também? Eu voto numa turbininha aqui. Vamos pilhar ele pra ele colocar uma turbina e voltar aqui na 7ª. É, quem sabe, né? Um kitzinho padaria, né? É só pra... Né? E como é que é a manutenção desse carro, cara? Conta pra nós. É difícil? Nunca me deu manutenção, velho. Nunca. De boa, de boa. Máquina de guerra. E olha que eu dou pau mesmo. Eu acelero mesmo. E a única coisa que eu troquei, Ale, que eu troquei muito, foram três. Uma em cada ano eu troquei. Foi a válvula termostática. Só que ele começou a fazer isso daí quando eu coloquei a chapa. Aí eu acho que ele esquenta muito aqui no cofre e acaba afetando aqui o sensor, né? Eu acho que deve ser isso. Porque depois que eu coloquei a chapa, eu fico fazendo isso daí. Mas de resto, é tranquilo. De boa, né? E aí, galera. Parabéns. Realmente o carro tá muito top. Tá alinhado. Eu vi por foto e falei, você tem que vir com esse carro aqui, cara. Aí eles estão vários dias montando os móveis. No último dia, falou, não, Ale, vou encostar com o Vectrão. Dormiu até na garagem da 7 House. Tá na garagem, né? De lado, né? De lado, né? Até na garagem, cara. Top demais. E vamos ouvir o barulhinho dele? Liga aí. Liga aí. Vamos ouvir o barulhinho pra galera. Olha o som da viatura. Pra você que é apaixonado por Vectra, nesse momento, deve estar igual eu aqui, ó. Paquerando ele. Uma vontade. Se tivesse um desdê lá na padaria, eu negociava, hein? É. Ó, aí embaixo, barulhinho gostoso. É, na hora que o barulhinho? Vamos ver em alta. Um barulho gostoso, hein, mano? É aquele barulho pra gastar gasolina. Filho da mãe. Vixe Maria, sem dó, velho. Depois que eu coloquei o direto, o consumo foi lá embaixo. É, porque você quer ficar ouvindo o barulho. Você quer acelerar, porque você quer acelerar. Você quer ficar ouvindo o barulho. Só que eu não me arrependo ali, porque é gostoso demais, velho. Ah, é? A gente que gosta, né? É suspeito. Esse daqui, ele já vem com freio a disco nas quatro rodas também. Ou seja, completão. Só faltou o teto mesmo. Só faltou o teto. Mas aí, tem a moral de colocar um tetinho também nele, irmão? Então é que tem ali. Eu acho bonito, fica mais elegante o carro, né? Achar um outro, né? É. Ranca a folha inteira. Tem. E tá o teto de preto, o teto solar. Esse é um plano, da hora. É um plano. É. Tá aí, galera. Então eu quero agradecer mais uma vez aí, né? Tamo junto, mano. Parabéns pelo carro. Valeu, mano. Parabéns pela história. A gente compartilha histórias aqui, né? E você viu que da hora. O cara tá com o carro há 11 anos. Aprendeu a dirigir no carro. Era do pai dele, galera. E hoje tá aí, ó. Continua na família. Pra algumas pessoas é só um carro, né? Mas pra nós não é só o meio de transporte, mano. Não é só um carro. Tipo, é uma conexão que você tem com o carro, né? É uma conexão fora do comum. Só quem sente essa conexão sabe. E falar pra você, Alê. Quando era do meu pai ainda, eu lembro até hoje. Como se fosse ontem, velho. Ele tava na garagem, originalzinho e tudo. Aí o meu pai... Eu conversando com o meu pai e tudo, né? Aí eu falei, ó, pai. Um dia esse carro vai passar no Alê. No canal do Alê. Caralho! Ele, ah, que não sei o quê, pai. Aí eu arrepiei. Aí eu arrepiei. Aí eu arrepiei, arrepiei, arrepiei. Olha aqui, olha aqui, arrepiei. Aí eu falei pra ele, ó. Um dia esse carro vai passar no Alê, pai. Baixo, do jeito que eu quero. Aí o meu pai, né? Tudo... Não curte muito isso, né? Carro baixo. Ele respeita tudo, mas... Eu falei, não, um dia vai passar, pai. Você vai ver. Tá aí, ó. Como não passou o som no canal, como dormiu na garagem. E eu dormi na casa do Alê, ó. E o Alê foi tomar café na padaria de pé. É, hoje de manhã, galera, eu fui de Vectra, lógico, né? Você acha que eu vou perder a oportunidade de dar um rolê na nave? Gaspando tudo. É, não é não? E eu vou dedicar esse vídeo pro meu parceiro Rogério, meu amigo aí de infância. Ele é apaixonado por Vectra. Mandei a foto pra ele desse carro, ele tá louco lá. Quer vender? Eu falei, vem aqui, negociei com o dono. É, negocia nada. Não, deixa pra lá, né? Não vira. É isso aí, rapaziada. Então eu termino mais um Daily Vlog. É um desses vídeos mais despojados, mais descontraídos que a gente acaba fazendo aqui no nosso dia a dia na 7 House. Mais uma vez, Nanã, tamo junto. Abraço pra Americana, Santa Bárbara do Oeste, tudo pertinho ali, né? Nova Odessa, Super Air, tudo grudado, né? Tudo pertinho. Tem bastante carro legal ali, viu? É, eu sei. Lá tem uma galera boa. Inclusive, manda um abraço pra galera da Low 019. É isso? É a nossa equipe lá da região. Low 019. Um grande abraço aí pra rapaziada. Representa também. Um abraço pra eles. E você tá representando muito bem eles aqui, dando o rolê e fazendo o seu trabalho na 7 House. É isso aí? Top, galera. Muito obrigado. Se você gostou... Que pergunta. Se gostou do Vectar. Vai que trem lindo, cara. Então, deixa o like pra ele, tá? O like é pra ele aqui, ó. Pra esse carro que tá liso, tá lindo, tá muito top. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Tamo junto. 7, 8 filmes, um canal assim, diferente. Como essas histórias de conexão entre o homem e a máquina. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu. Salve, Sétima Hytubers. Mais uma noite de gravação. E hoje, atendendo a pedidos. Afinal de contas, quem manda aqui são vocês. O que me marcaram pra gravar esse escorte?